Oi pessoal, bem-vindos ao último segmento desta série de tutoriais de modelagem avançada em 3D Max, aqui fala Bruno 1 para a GFX. Vamos mover adiante e agora nós vamos criar o último segmento da malha para em seguida fazer o leme de direção da aeronave. Vou selecionar a malha, vou dar um zoom aqui e vamos trabalhar o nível da borda, selecionando a borda final, em seguida com a ferramenta de seleção, pressionando Shift para criar mais um segmento até esse ponto aqui, porque eu vou rotacionar. Mas antes eu vou pegar a ferramenta de escala e vou trabalhar aqui no eixo Y apenas, puxando bem e aqui na vista top também nós vamos fazer a mesma coisa só no eixo Y, correto? E para fazer essa curvatura aqui a gente pode pegar a ferramenta de rotação e girar um pouco a malha nesse sentido, aqui vai dar um resultado tranquilo depois que der o smooth. E eu lembro que a malha está vazada aqui, a gente precisa de fazer um comando chamado cap que vai fechar a borda, que é esse comando aqui. Basta clicar nele e você vê que ela fica azul, indicando que a malha agora está fechada. Muito bem, agora a gente pode dar um zoom para fora aqui e maximizar a vista lateral para fazer então a criação do box que nós vamos transformar aqui nessa forma. Então vamos para o painel de criação, eu clico em box, não se esqueça de colocar quatro segmentos aqui no lento e criamos um box, mais ou menos dessa altura aqui, mais ou menos uns 3 de height, trocamos a cor para o nosso azul, vamos em Edit, Object Properties, Backface Coal, visibilidade 0.65, ok. Próximo passo, você já sabe, transformar em PolyMesh através do modificador PolyMesh, ou seja, Edit Poly. Então agora, trabalhamos ao nível do vértice, foi bom que a gente fez isso várias vezes durante esse tutorial, você já está com certeza e já bem acostumado com todas as etapas do processo, e isso aqui é super importante, praticamente todo modelo vai precisar desse tipo de edição. Então, aqui nesse caso eu vou pegar esses dois e vou mover até esse ponto aqui dessa linha, corrijo aqui, trago essa para ir para dentro. Continuo agora do lado de cá, medição. O último verso aqui, muito bem, então já temos a face lateral resolvida, vamos voltar para as quatro vistas, agora é hora de trabalhar aqui na vista frontal, podemos maximizá-la. não sem antes centralizar, vamos centralizar aqui, voltando ao nível da Edit Poly, vamos puxar, a gente pode maximizar para pegar aqui a posição correta, certifique que esteja bem centralizado, ok. E agora maximizamos a vista frontal, para que a gente possa fazer um pouco do afinamento aqui dessa malha, trabalhar o nível do vértice novamente, pegar aqui a escala, vou pegar esses de cima, vou diminuir no eixo X, agora pego o próximo aqui, também diminuo no eixo X, e finalmente esses de cá, mais um pouquinho, só para dar esse estreitamento, aqui está a joia, podemos retornar as quatro vistas, temos então o objeto totalmente editado no nível do vértice, vamos agora fazer então o Attach, para que a gente possa fazer então o Bridge, eu vou selecionar então o corpo do avião, vou em Attach e clico no leme, temos apenas um objeto, agora, o que nos permite a fazer o Bridge, aqui que vai ser bem estreito, então para isso a gente dá um zoom, nós podemos inclusive maximizar aqui, eu vou trabalhar o nível do polígono, vou selecionar primeiro esse de baixo do leme, vou girar a vista, e pressionando CTRL, eu vou selecionar o polígono da aeronave, aqui a gente pode sair, para ter certeza que a gente pegou tudo certo, você vê que nós temos um problema, a gente tem dois polígonos aqui, isso não vai permitir que a gente faça o comando, então nós temos que trabalhar o nível da aresta, do Edge, vou selecionar essa aresta aqui, essa pequenininha, vai dar até um zoom aqui para você ver, eu vou matá-la com o atalho CTRL Backspace, o CTRL Backspace elimina os vértices, então agora, nós temos o mesmo número de polígonos novamente, eu posso voltar, aqui, você vê que nós temos um polígono inteiro agora, e eu vou girar, para pegar o polígono, ele já está com os dois polígonos selecionados, você vê, salvou a seleção, então com o da aeronave, e o do leme, basta agora, fazer o Bridge, aqui, ok, desseleciona, confere, tudo certinho, então, basicamente, a aeronave, o grosso, vamos dizer assim, do corpo, está pronto, é claro que você, por conta própria, pode fazer a asa dianteira e traseira do lado direito, por conta própria, porque você já sabe como fazer, além disso, eu vou mostrar para vocês aqui, eu dei uma limpada, nas arestas, todas aqui, que tinha aqui na asa, você lembra que tinha várias arestas aqui, basta que você limpe todas elas, e deixe apenas, esses dois, polígonos, inteiriços aqui, que vai permitir que você dê o smooth sem problema, então, aqui, agora a gente pode voltar, nas propriedades de objeto, eu vou colocar a visibilidade em 1, e, agora, a gente pode, dar um smooth na malha, para ver como vai ficar isso aqui, se eu pressionar F4, eu desligo a visibilidade das arestas, e, a gente tem aqui, então, o useNerms, que quando a gente liga, a gente vê o avião, com a forma correta, você vê, que a coisa fica bem, próxima, do modelo real, pode dar um zoom, para ver os detalhes, se quiser, essa técnica, realmente, é muito poderosa, que você trabalha, com as arestas, retilíneas, e depois, a gente dá o smooth, obtendo esse resultado, sensacional, aí, que você está vendo, então, eu espero que vocês tenham gostado, e, eu já, atendendo a pedidos, aí, de vocês, eu vou retornar, nesse modelo aqui, para a gente, fazer a hélice, fazer alguns detalhes, e depois, aplicar material, iluminação, renderizar, tudo direitinho, infelizmente, a série já está com 10 tutoriais, a gente precisa de voltar, para o After Effects, já temos a série, do sabre de laser, prometido, para o dia 12, então, nós vamos se ligar por aqui, deixo um abraço a todos, fala o Bruno A1, para a VFX. a série, não é, mas o que é bom? o o pat wouldn't, o outro troço, e o fato,